E os reparos nos 54 elevadores da cidade administrativa vão custar 20 milhões de reais aos cofres públicos. Um inquérito foi instaurado para apurar a responsabilidade desses problemas. Enquanto isso, os servidores públicos do Estado trabalham de casa e os empreendedores que abriram lojas para atender aos funcionários e ao público ficam sem clientes e demitem empregados. 8 mil pessoas circulavam por aqui. Uma verdadeira cidade evacuada. Desde a paralisação total dos 54 elevadores, os prejuízos vêm se acumulando. Sem clientes na barbearia, o André encerrou as atividades. A gente percebeu que o nosso fluxo de cliente diminuiu demais. A gente falou, ok, tem um problema aqui. Só que a gente tentou até o final ver aonde iria. Só que infelizmente chegou uma hora que não deu mais. Se um empreendimento fecha, os funcionários dele também perdem o emprego. Nove anos que eu trabalho, que eu dedico a isso, a barbearia. Então, assim, não tem como eu ter outra renda agora. Os problemas nos elevadores foram constatados em novembro do ano passado. Uma vistoria mostrou vícios construtivos e desvios do projeto original das edificações, inauguradas em 2010. Ainda em novembro, um senhor de 66 anos morreu após ter de subir vários lances de escada. Desde então, os trabalhos presenciais nos edifícios começaram a ser suspensos e o restaurante da Alice teve que ser fechado menos de seis meses após a inauguração. Eu tinha 12 funcionários que foram todos demitidos. Eu não consegui fazer o acerto à rescisão de ninguém, porque foram todos de uma vez só. Eu hoje tenho processo trabalhista de quase todos eles, processos de execução bancária. É impossível manter o contrato, porque não existe mais público para ser atendido e eles não podem simplesmente sair, fechar as portas, porque eles tiveram um alto investimento não só na própria estrutura das lojas, mas investimento com o pagamento dos direitos de uso, com os aluguéis, com os condomínios. A crise dos elevadores se tornou o caso de polícia. O inquérito foi aberto na semana passada para apurar as responsabilidades sobre os danos estruturais que levaram à interdição dos equipamentos. Um problema que parece estar muito longe do fim. O governo de Minas não estipulou um prazo, mas disse que os reparos não devem ser feitos até o final do ano. O custo dessa obra? Cerca de 20 milhões de reais. Agora, o home office é praticamente uma regra. O governo justificou a medida como uma forma de garantir a saúde e a segurança dos servidores. Os serviços prestados aos cidadãos podem ser realizados nas unidades de atendimento integrado, as UAS, até os espaços da cidade administrativa serem reorganizados. Nós faremos a retomada gradual das atividades nas cidades administrativas organizando. Primeiro, a gente vai entender quem são as pessoas que têm necessariamente que estar lá pela natureza do seu serviço, seja porque o serviço é de atendimento direto ao cidadão, seja porque o serviço, a sua natureza impede que ele seja executado de maneira remota. Essas pessoas serão realocadas para os andares mais baixos da cidade administrativa. E as pessoas que, ainda que a natureza do trabalho delas seja incompatível com o teletrabalho, mas que sejam portadores de deficiência ou que tenham alguma condição de saúde que as impeça de seguirem ainda para o primeiro e segundo andar com segurança, serão, então, mantidas em casa. A realidade é que é uma obra muito mal feita, uma obra que não apresenta um padrão de construção, uma obra que não foi feita seguindo o projeto, é nítido quando a gente nota as fotos tiradas do forço dos elevadores que o projeto não foi seguido. O governo de Minas acredita aos problemas à gestão de Aécio Neves, do PSDB, que era o governador do estado quando a cidade administrativa foi construída. Em resposta, o partido disse que a situação é resultado da falta de manutenção dos equipamentos ao longo dos anos. O contrato com a empresa que deve fazer os reparos deve ser assinado em breve. A gente já chegou a notificar a empresa em relação a um dos lojistas e entramos com uma interpelação judicial contra o governo em relação ao restaurante, pedindo providências e respostas. A gente ainda não teve nenhuma resposta, nem de um, nem de outro. Então, a alternativa que nos resta é uma demanda judicial. Bom, o governo do estado informou em nota que fez contato com os prestadores de serviço para uma avaliação das condições de funcionamento. E que somente depois de uma análise dos questionários respondidos vai poder traçar diretrizes relativas aos comércios instalados ali no complexo. Então, o governo do estado informou em relação a uma avaliação das condições de funcionamento. E aí